Ricardo foi considerado o melhor jogador em campo na vitória frente ao Rio Ave por 3-0. A jovem promessa portuguesa começou a jogar como extremo, mas terminou como lateral esquerdo, mostrando qualidade e muita disponibilidade. Ser considerado o melhor em campo foi, por isso, gratificante. Significa bastante, é importante, é sinal que as coisas correram bem e que o trabalho que tenho vindo a desenvolver tem que correr bem, e isso é bom, é sempre gratificante. O primeiro ano no Futebol Clube do Porto tem sido um ano de aprendizagem, e apesar das oportunidades limitadas, Ricardo está satisfeito com a evolução. Eu sabia que não ia ser fácil quando vim para cá, sabia que ia ser difícil, que não ia ter tantas oportunidades, mas é o que tenho feito, tenho trabalhado ao longo da época e isso tem se espelhado no jogo. De resto, os Dragões começaram esta quarta-feira a preparar a meia-final da Taça da Liga, que se joga domingo às seis e um quarto da tarde no Estádio do Dragão, e opõe o Futebol Clube do Porto ao Benfica. Luís Castro não chamou os jogadores do Chubo 19 nem da equipa B, e teve o grupo da equipa principal quase na máxima força. As ausências ficaram-se pelo capitão e guarda-redes Elton, que continua a recuperar da rotura no tendão de Aquiles, e Silvestre Varela. O extremo saiu tocado no jogo frente ao Rio Ave, e nesta quarta-feira fez apenas tratamento por motivo de uma fadiga muscular bilateral no adutor. A preparação do clássico com o Benfica continua nesta quinta-feira, às dez da manhã, no centro de treinos do Olival.